Olá, vamos falar hoje aqui também de outro modelo de antena aqui externa, tá? Da Aquário também, tá? Qual é o nosso parceiro de negócio aqui, tá? Somos distribuidores também, né? Segue aqui, ó. É uma antena externa, né? Toda em alumínio, feita pra durar, né? Pra ficar no tempo exposto ao tempo, tá? O código daqui é LIU14C Essa antena aqui ela possui, ó Um longo alcance de sinal, tá? É ideal pra quem está, assim, em fazendas, sítios Ou bem na periferia, onde são bem distantes das torres de operação de TV, tá bom? É uma antena que é 2 em 1, né? Ela recebe os canais analógicos e digitais Ideal pra uso externo, né, gente? No desespero pode usar interno também Mas ela é perfeita pra uso externo Pelo fato do seu tamanho grande, né? E acompanha aqui a antena aqui, ó Ela pega os canais analógicos, né? VHF e OHF, tá? Possui 14 elementos, tá? Vamos falar aqui do ganho dela aqui Aqui é os dados técnicos dela aqui, ó Possui 14 dB de ganho, tá? Acompanha o conector F E aqui é a disposição da antena, ó Ela pode ser ligada com o amplificador Aqui não acompanha, né, o produto Mas você pode dividir pra N televisores Então com a única antena externa, né? Você consegue alimentar vários televisores, conversores Tem uma disposição aqui também Com o uso do conversor digital, tá? Que nós vendemos aqui também E o uso direto da TV A antena, o cabo e a TV Tá ok, gente? É um ótimo produto aí de alta qualidade, tá? E ela mais, assim Ela pode ser usada no uso urbano Mas mais em periferia Onde você é mais distante das torres de TV, tá bom? E o ideal mais é pra área rural aí Ok, gente? Mais afastadas, né, ó Rural, isso aí Tá bom? Que a área urbana é quase pecado Porque a torre já tá geralmente próximo Das áreas urbanas, né? É isso aí, ó Vamos dar uma demonstrada aqui na antena Aqui, né? Aqui ela fisicamente, ó Possui 14 elementos Montagem industrial, tá? Aqui é o conectorzinho F, tá? O cabo não acompanha o produto Ela tem que ser comprada a parte Porque cada instalação é um cabo diferente E o kit de instalação Que é pra fixação no máximo da TV aqui Tá bom, gente? E aqui segue outras linhas de equipamentos aqui Que nós vamos falar também, ó Repetidores, ruteadores Ruteador 3G Que é o caso aqui, ó Antena interna amplificada Sem amplificador Sem amplificador Outro modelo aqui sem amplificador, ó Aqui conversores digitais Tá bom, gente? Espero ter ajudado aí Esclarecido aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí Curta nosso canal Sempre novas soluções aqui E dicas, né? Pra uso aqui dos equipamentos Um abraço a todos aí Até a próxima aí Valeu aí, gente Curta nosso canal, hein? Se inscreva aí Tem sempre novidades aí Interessantes Até a próxima aí Um grande abraço Obrigado.